Vou matar ele, eu sou convidado, agora é minha vingança Vou pegar você na pancada seu lar, seu lar da fruta Eu sou com medo da sua cara, vem aqui ó fila da fruta Tô doidinho pra ser o lar de impostor, só pra eu expulsar ele Aí eu achou um corpo, pô o lar de sim Ó, peraí, quem que vocês acham que é quem, hein? Galera, eu acho que é o lar Eu acho que é o lar Eu também tô achando que é o lar Eu acho que é o lar Não é eu que eu sei como eu posso provar que não é eu Se não for lar, é só o lar Tchau, lar Errou Mas foi, 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 foi É o lar Tchau, lar Tchau, lar Gente, é o tigre, é o tigre O cachino Eu vou ficar de olho no chão Conta o tigre, se ela gosta de mim Tropinha lenda, vai na minha tela Galera, entra na sala do Cacá pra jogar também, galera Gente, é o tigre É o tigre, eu vi o rapinho dele lá matando o coelho Então bora tigre, ué Vários animais têm rabo Não, senhor, mentira O flamingo não tem rabo Eu vou skip, eu vou skip Não vai rapadura, é o flamingo Ou é o coaxininho É o tigre Era o Laércio, mano Meu Deus, cara Tem gente enganar alguém ali É o Laércio Laércio Três likes na live agendada Eu acho que é o Laércio Eu acho que é o Lúcia E aí, Lulu, tudo bem? Manda salve pra mim, por favor. Amo você, amei o canal. Seja poder, salve, Leandra. Deixa eu ver se não morreu alguém aqui. Nossa, morreu o coelho. O coelho tá morto. Ó, mataram um aí, hein, que eu vi. Mano, eu acho, eu acho que é o Felipe. O Felipe tá muito quieto, mano. Mano, o Felipe, quando o Felipe... E aí, Gustavo, Quick? Eu encontrei ele no YouTube e ele virou amigo do... O Felipe, quando ele não é impostor, galera, ele é o melhor detetive do mundo. Mas quando ele é impostor, ele fica quieto. Ele parou, não tá falando nada. Qual que é a sua desculpa? Mano, eu tô suspeitando muito do Satoru. Do Satoru não é não, não é do Satoru. Pode confiar em mim. Tá bom. Eu acho que é legal. Olha, olha, se não for o Felipe, é o Cui... Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ele caiu, ele caiu. Mas tá bom. Não é eu também, porque eu posso provar. Você vai ter ganhado, né? É, verdade. É, mas... Mano, será que você vai... Porque eu sou detetive, Cacai. Gente... Mano, agora... Você é detetive? Analisa eu, analisa eu. Pedro não é, então. Analisa eu, por favor. Já analisei o Satoru, mano. Eu votei no Felipe. Mano, eu acho que é a Mara... É o Felipe, é o Felipe. Bota o Felipe. Ou o ratinho, mano. Vai na minha, não. O Felipe caiu. Mas volta nele. Aí, cara. Eu falo, mano. Aqui é bodybuild. Aqui é body quick, Cacai. Quick é muito zica. É o Lens. Fica bravo, não. Tchau, tchau, tchau.